produzido pela Embraer. Mas, ao mesmo tempo, quero aqui também agradecer e parabenizar o ministro do Transporte, Alfredo Nascimento, que nos recebeu ontem toda a bancada nossa do Estado de Rondônia, quando nós fomos reivindicar melhorias e melhoras para o nosso Estado de Rondônia, especialmente para a BR364. E, naquele momento, o ministro dizia, Alfredo Nascimento, que ele é muito prático, ele é que nem eu, é que nem nós, ele é prático. Já falou para o pessoal dele, do DINIT, vocês pediram o prazo. Eu quero saber o prazo, porque não está sendo cumprido. Eu quero a data. Nós temos um trecho no Estado de Rondônia que é de Presidente Mendes, a Cacoal, intransitável. O trânsito se deslocou pela linha 184, Rolim de Moura, e a RO010, Pimenta Bueno, Rolim de Moura. A rodovia que foi construída, recapiado no meu governo, ao mesmo tempo foi preparada, foi construída para um trânsito no máximo de 50 caretas por dia. Hoje está passando em torno de 800 a 1.000 caretas por dia. Pedir ao governo do Estado de Rondônia, ao diretor, o Lúcio, diretor do DR, que tome providência urgentemente, sob pena desta rodovia, em poucos dias fica toda acabada, porque ela não foi preparada. Porque a BR364, uma rodovia de grande porte, não aguenta o movimento. Imagina as rodovias de pequeno movimento.